A pole position foi conquistada de uma forma impressionante pelo Silvio de Barros. Eu disse que ele não fechou a volta na linha de chegada, ele fechou no fim do arco-íris. Aquela volta no treino classificatório, Silvio é o primeiro, Maurício Billy é o segundo. Na segunda fila nós temos o Carlos Ambrosio e o Tom Valle, também dois nomes já bastante conhecidos aqui do Porsche Cup Brasil. Na terceira fila, o garoto Lucas Seripieri e o já veterano Adalberto Batista. Na quarta fila nós temos Rodolfo Tone e Roman, Jim Kevich. Na quinta fila, virando a página, vamos encontrar o Guilherme Reichel e o Dominique Teissert da França. Na sexta fila, Márcio Mauro e Marco Billy. Virando a página, mais uma vez, a sétima fila traz o Chico Horta, um leão também no treino classificatório, o Chico Horta, e o Paulo Totaro. Na oitava fila, o estreante Patrick Choate e também estreante o André Gaidzinski. Na nona fila do grid, temos o Alexandre Auler e o Sang Ho Kim. E na décima nona posição, está lá o Nelson Monteiro, que não é meu familiar, viu Tiago Mendonça? Muito bem, Luke. E pela minha lista de inscritos, o Nelson Monteiro nem larga, viu Luke? Eu acho que ele não vai participar da etapa, foi a informação que eu recebi antes de vir aqui para a cabine. Vamos ficar de olho se a gente encontra o carro dele aí, mas a informação é de que ele não viria para a prova. Uma pena. É, e o Sang Ho Kim, que você mencionou, piloto sul-coreano, que vem de outras categorias nacionais, né? Ele chegou a correr de lança, ele tem a oportunidade aí agora na Porsche Imperial GT3 Cup de mostrar o seu trabalho também aí. Mais um estrangeiro no grid, né? O Dominique Tracer também é francês. Então nós temos mais um estrangeiro colorindo o grid de largada da Porsche Imperial GT3 Cup, mostrando que a categoria é vista ao redor do mundo inteiro, piloto que tem relação com o Brasil também, mas que vem de outras partes do mundo. Guilherme Bantel ficou mudo de uma hora para outra ali. Bom, a gente vai acompanhando aí a temperatura ambiente de 24 graus. Na pista a temperatura subiu para 42 graus, o vento a 11 por hora e a umidade relativa do ar na casa dos 65%. E uma outra pergunta muito interessante do próprio Rodrigo Koenig aqui no YouTube, ele diz que entre os primeiros da GT3 Cup estão dois pilotos de rali, Carlinhos Ambrose e Silvio de Barros. Verdade. Se existe uma relação, um ganho de habilidade em fazer umas categorias tão diferentes? Bom, vou tentar responder. Eu acho que não tem nada a ver. Essa é uma pergunta talvez para os pilotos, né? E não para a gente. Não, mas eu como jornalista, do que eu tenho acompanhado, eu acho que não tem nada a ver. O piloto, claro, tem a habilidade de guiar um carro em qualquer lugar, mas, por exemplo, o Ingo Hoffman, 12 vezes campeão de Stock Car, foi pilotar no Rally dos Sertões, andou muito bem, mas não é a mesma coisa. O piloto precisa mudar totalmente o estilo, então não é porque você vai colocar o Ayrton Senna no WRC que ele vai ser o mesmo Ayrton Senna. Ele pode ser competitivo, mas vai ser diferente. Eu acho que ele não seria tão competitivo hoje, visto que ele morreu, né, Thiago Menos? Ou teria 58 anos também, né? Teria 58 anos. Mas esse intercâmbio de modalidades é muito interessante. Todo referencial que o piloto traz. É claro que ninguém quer praticar nada do Rally aqui, principalmente para praticar Rally com o carro do Porsche Império GT3, o piloto tem que sair da pista e não é o que ninguém quer. Mas o intercâmbio de habilidades, das habilidades específicas de cada modalidade, vai reforçando, né? A cancha de cada um para lidar com os desafios de pista. Como eu imagino que a própria atuação no Porsche Império GT3 Cup possa ajudar essa rapaziada quando eles vão disputar Rally dos Sertões, Rally da Car... É como um clínico geral. Ele tem a sua especialidade, mas ele pode se adaptar a qualquer uma. Ele tem conhecimento das outras áreas, né? Não, uma última curiosidade antes da largada, Luque, é que o vencedor da Carreira Cup, o Marçal Miller, ele é campeão brasileiro de motocross. Vocês sabiam? Olha aí, tá vendo? Que é onde ele tem feito os treinos, a preparação física dele não é na academia, viu? É na pista de motocross. Treinando os reflexos. E haja reflexo, hein? Por isso é tão bom de reflexos, talvez, o Marçal Miller. Vamos lá, pilotos, já assumindo formação de duas filas indianas paralelas. Vamos para o início da temporada 2018 do Porsche Império GT3 Cup. Silvio de Barros, número 5, é o pole position. Maurício Billy, número 34. Tem a segunda posição lá na classe 3.8. A pole é do Marco Billy, a segunda posição é do Chico Horta. Luz vermelha já acesa. Silvio de Barros, à esquerda do seu vídeo. Maurício Billy, à direita. Vai apagar a qualquer momento. Tá fora da fila lá o Gajinski. Pode ser punido. Espalha o pelotão, já larga ali, tenta sair bem. O Roman, Jim Cavett. Silvio de Barros vai manter na primeira posição. Carlos Ambrósio já vai formando com ele a dobradinha do Rally. Primeiro e segundo colocados o Silvio e o Carlinhos Ambrósio. Olha por dentro o Lucas Seripieri. Agora é sim o Lucas Seripieri. Toma a fechada de porta do Adalberto Batista. Eles vão encarando. É uma imagem do drone pilotado pelo Márcio Gonçalves. Vão encarando aí o S de baixa nessa primeira volta de corrida. Já foi lá para fora o Dominique Tessé. Vai tratando de voltar o Dominique Tessé, piloto francês. Foi além da Zebra. Trouxe de volta. Perde algumas posições. Tom Vale já é o terceiro colocado. Cai para quarto o Maurício Billy. E vai recebendo ali o assédio do Adalberto Batista, que tem o carro número 10. Logo atrás deles vem Romandini Cavett. Desgarra um pouquinho na entrada do miolo o Lucas Seripieri. Traz de volta atrás dele o Carlos Ambrósio. Depois do Carlos... Não, o 11 não é o Carlos Ambrósio, não. É o Márcio Mauro. O Carlos Ambrósio está lá na segunda posição. É o Márcio Mauro que vem com o carro número 11. Primeira volta de corrida. Vamos para 25 minutos e mais uma volta. Silvio de Barros, Carlos Ambrósio, Tom Vale, Maurício Billy Adalberto Batista e Romandini Cavett. São os seis primeiros colocados do Porsche Império GT3 Cup. É, e agora o Silvio de Barros consegue abrir uma folga aí nessa primeira volta, né? Em relação ao Carlos Ambrósio. Vai poder fazer essas suas primeiras voltas sem tanta pressão. Vamos observar como é que fica essa briga entre o Tom Vale e o Carlos Ambrósio. O Tom Vale parece aí pressionar bastante. Tom Vale é sempre um piloto muito combativo, muito veloz. E vai ser problema para os dois primeiros. E é o Maurício também. E o Tom Vale há muito tempo que não estava tão animado. Se animou tanto que veio para ser segundo, olha só. Passou ali na reta pelo Ambrósio, agora deixou espaço. Deixou espaço, defendeu na segunda do S de baixa. É segundo colocado o Tom Vale, enquanto o Silvio de Barros vai abrindo nove décimas de segundo de vantagem. Ele é o líder da prova. Está aí com o carro número cinco. O Silvio de Barros, depois Tom Vale, depois Carlos Ambrósio, Maurício Billy, que vem recebendo a pressão do Adalberto Batista e Romain Jim Kevitt. Na sétima posição vem o Márcio Mauro. Depois Guilherme Reichel ia procurando o Lucas Seripieri. Está aí o Lucas Seripieri. Está quebrada a roda. Já era, Lucas, já era. Alguém lá na área de boxe vendo a imagem da televisão já deve ter comunicado via rádio para o Seripieri, que é bom ele parar por ali mesmo. O conjunto de suspensão traseiro já deu tchau para o carro dele. Eu vi de relance um enrosco ali na primeira curva, né? No S é o final da reta. Pode ter envolvido, então, o Lucas Seripieri. Uma pena para ele também. Ele tinha completado a primeira volta na sétima posição. E é um piloto também que cresceu muito ao longo da temporada passada, na parceria com o Alan Hellmeister. Venceu provas, né? Esteve aí sempre competitivo no Júris também. Então, uma pena, um pecado para o Seripieri já nesse mês de troca. O Adalberto Batista do carro número 10. Como vem com a ação para cima do Maurício Billy. Aí você tem a classificação parcial da prova. Depois de duas voltas, ela vai sendo atualizada. Silvio de Barros já abrindo com um segundo e três décimos de vantagem. Dá para fazer a volta mais rápida em um minuto, 21 segundos, 72 centésimos. Tom Vale o segundo, Carlos Ambrósio o terceiro, Maurício Billy o quarto. Romain Dinkert vem atentando a vida do Adalberto Batista ali também na briga pelo fim do lugar. Passam os seis primeiros colocados. O Silvio procura no espelho retrovisor e já vê uma certa distância até encontrar o carro do Tom Vale. E aí o Rodolfo Tone. Problemas para o Rodolfo Tone. Outra roda quebrada. Roda quebrada também. Olha só, já vinha. Vencido ali no fim da reta oposta. Se fosse para brincar de peças e encaixar uma na outra, dá para dizer que essa peça aí encaixa na do Seripierre. Exatamente isso. A roda dianteira do Rodolfo Tone encaixa com a traseira do Seripierre. Sobre investigação, a largada do Alexandre Gajdinsk observava. Ele vinha fora da fila, deve ser punido. O Alexandre Gajdinsk, que a queima de largada não configura só um movimento frontal. Olha lá o Rodolfo Tone lá, o fundo da imagem vai parando. Não configura só um movimento para frente, mas também um movimento para o lado. Vamos ver. Olha lá como vem lá na direita da imagem o carro do Gajdinsk. Fora do alinhamento. Bastante gente estava fora do alinhamento, mas ele tinha bem... Numa posição bem mais destacada que os demais. Olha ali o Seripierre como vinha por dentro. Carro número 31. Tomou a fechada de porta do Adalberto Batista. Tom Vale mergulhando ali para a terceira posição para ultrapassar o Maurizio Bili. Ele foi elegante, Maurizio Bili, nessa não defesa de posição, né? É, passou tirando tinta, literalmente. Você vê Márcio Mauro e Guilherme Reichel. A briga que vale o sétimo lugar na prova. O Mauro fechou um pouquinho. O Reichel foi lá por fora para tentar sair mais lançado. Pro S de baixo é complicado. Ali é redução para a segunda marcha. O Márcio Mauro do carro número 11. Guilherme Reichel, piloto gaúcho do carro número 37. Se o Marçal Miller, como disse o Guilherme Bantel, vem fazendo a preparação física dele com treinos de motocross, o Guilherme Reichel vem disputando competições regionais de automobilismo. Foi campeão, inclusive, da Copa ECPA lá em Piracicaba do ano passado. Já venceu a primeira etapa desse ano também. Vem numa fase muito positiva o Guilherme Reichel. E o Tom Vale. E o Tom Vale que já vem para virar em 1.25.53. Para baixar de um segundo, a vantagem do líder Silvio de Barros poderemos ter. Disputa franca e aberta pela liderança do Porsche Império GT3 Campo. É, o Silvio de Barros que naquele início de prova mostrava que poderia construir aí uma vantagem que lhe desse uma certa folga, né, para administrar a prova. Essa história acabou assim que o Tom Vale assumiu a segunda posição, né. Agora o Tom Vale começa a reduzir a diferença. Vamos observar os tempos das próximas voltas. Mas, como você disse, temos uma disputa aberta pela primeira posição aí entre o Silvio e o Tom Vale. O Tom vem voando baixo, acaba de virar em 1.21.19. Enquanto o Silvio vira em 1.21.59. A diferença vem a meio segundo. Aí está a briga pelo terceiro lugar. Carlos Ambroso, Maurício Guilherme, Adalberto Batista, Roman, Jim Kevitt. Sempre os quatro que estão na disputa pelo terceiro lugar com um detalhe. Vão cinco para o pódio. Se a corrida continuar assim até o final, um dos quatro fica fora do pódio. Ninguém vai querer ficar fora da festa no pódio. A sétima posição, um pouquinho mais atrás, é do Márcio Mauro. Ele já vem a oito segundos e três do Roman, Jim Kevitt. E acho que o Márcio Mauro já perdeu posição para o Guilherme Reichel, hein. Ele completou a volta na sétima posição, mas tenho a impressão de que o Guilherme Reichel já tenha ultrapassado o Márcio Mauro. Maurício Billy, quatro vezes campeão da antiga classe Cupmaster. Tivemos uma reestruturação desportiva do formato do campeonato para esse ano com a chegada do novo carro. A segunda geração do Porsche GT3 Cup 911 e da família 991. Dezoito minutos e meio faltando para a abertura da última volta. Silvio de Barros é o primeiro, Tom Vale é o segundo, Carlos Ambrosio é o terceiro, Maurício Billy é o quarto, Adalberto Batista é o quinto, Roman Jim Kevitt é o sexto. Guilherme Reichel é o sétimo, Márcio Mauro é o oitavo, Dominique tem certo. Tem a nona posição, Chico Horta é o décimo colocado. E o Tom Vale chegou, chegou para disputar essa liderança com o Silvio de Barros. A diferença era de meio segundo, cai a dois décimos. O Tom Vale encaixou dois trechos roxos na volta número 5 e olha só como ele vem retardando a frenagem, mas retardou demais. Não é por aí não, Tom Vale, retardou demais a frenagem. Foi lá fora o Tom Vale que chegou a sumir por alguns metros a liderança e agora cai em posições. E ficou por lá o Roman Jim Kevitt também, ficou por lá também o Adalberto Batista, vamos rever tudo o que aconteceu. Primeiro, olha aí, o mergulho do Tom Vale, a traseira veio dançando. Esse é o carro, 4.0, o carro que já tem o ADS como novidade aos pilotos. Aí veio embora o Tom Vale, passou direto, ok, ok. E depois o que aconteceu? O Roman vem tratando de voltar. Olha aí, drive-thru para o Alexandre Gajdzinski por queima de largada. Aí você vê o Marco Billy, número 83 e o Alexandre Auler, número 55. Marco Billy foi o pole da classe 3.8. Nesse momento ele ocupa a sexta posição da classe 3.8. Vai passando o Alexandre Gajdzinski pelo Roman Jim Kevitt. Logo atrás vem o Marco Billy e vem também o Alexandre Auler. Na 3.8, liderança do Chico Horta. Segunda posição do Paulo Totaro, que vem um segundo atrás do Chico Horta. A terceira posição é do Patrick Schoate. A quarta posição é do André Gajdzinski, vai perder essa posição. E olha aí, o Jim Kevitt vai abdicando, hein. Problemas a partir daquela rodada que ele teve, aquele presumível enrosco com o Adalberto Batista. Quem ficou com a vida tranquila agora foi o Silvio. 3.4 à frente. E olha aí o Tom Vale de novo. Essa aí foi outra saída, foi para a proteção de pneus lá na saída do S. De alta bandeira vermelha. Corrida interrompida, bandeira vermelha. Olha só a batida do Tom Vale lá na proteção de pneus. Me parece uma bandeira vermelha muito mais até pela situação da barreira de pneus, né. Exato. A pista tem de estar em perfeitas condições de segurança. É o Seripieri ali, acompanhando a corrida? É o Seripieri. É. Achou o lugar dele a sombra também. Pois é. Foi o Luba Seripieri. Não é onde ele queria estar, mas enfim. Agora é muito estranho. O Tom Vale, naquela primeira escapada, me pareceu uma escapada normal. Porque ele vinha travando ali, né. O ABS, ele, claro, tem um auxílio muito grande, mas não aceita desaforo também. Se você frear lá, muito dentro da curva, ele vai fazer o carro sambar. E me pareceu uma escapada normal. Agora o Dino Altman já conversa aí com ele. Mas essa segunda foi estranha mesmo. Muito estranha, muito estranha. Tom Vale foi pra fora da pista. Vamos ver o que aconteceu. Olha só. A saída do S de alto. Quando ele viu que ia pra proteção de pneus, tentou dar a traseira do carro, a lateral do carro pra proteção de pneus. Não havia espaço suficiente pra isso. E olha ali, Mendoza, o que me preocupa. Carro quente em cima da grama. Foi o que teve de acontecer com o Roman Jim Cavett. É importantíssimo que o pessoal de resgate esteja atento. Olha lá. Problema também na roda dianteira esquerda do carro do Roman Jim Cavett. Olha, Luke. E o André Gadzinski entrou pro box. Eu acho que no intuito de cumprir o seu drive-thru. E a saída do box está fechada. Então agora ele vai provavelmente ter de relargar do box, né? Não só vai relargar do box, como... Como cumprir de novo o drive-thru. Vai ter de cumprir de novo o drive-thru. A punição que ele tem que passar lento aqui por toda a extensão do pit lane, por dentro dos boxes, por ter queimado a largada. Então nós temos o resultado já corrigido. Não, ainda não está corrigido. Os pilotos vão chegando aqui, né? Olha aí o Seripieri. Agora vai cumprir uma caminhada interessante o Seripieri. É longe, viu, Mendonça? Lá do fim da reta até aqui, é longe. Sabe que tem tempo pra isso, tem tempo pra chegar. Olha aí o carro do Tom Valle, que vai sendo rebocado. Mas muito bem observado por você, Tiago Mendonça. A bandeira vermelha não foi nem tanto pela condição do carro do Tom Valle, sim pela recomposição da barreira de proteção de pneus. Que é um requisito obrigatório pra sequência da primeira etapa do Porsche Cup 2018. É fundamental pra segurança dos pilotos, né? E até de quem tá ali, dos bandetinhas, de todo mundo, que a barreira de pneus seja adequadamente recomposta. É o trabalho que vai ser feito agora. Me parece que não tá tão difícil assim, né? Só a proteção. Tomara, tomara. Pra que tenhamos o mais rapidamente possível o reinício da disputa. Olha só, o Tom Valle tinha acabado de fazer a volta dele em 1.20.96, a volta mais rápida da corrida. O único piloto a virar na casa de 1.20 até agora foi o Tom Valle. Inclusive, ele tinha sofrido aquela escapada lá na saída, ao final da reta dos boxes, né? Mas antes disso tinha feito a volta mais rápida da corrida. Olha lá o Gaitzinski na direita da imagem. Lá no fundo. Aí, quando apagou a vermelha, o Roman Jim Kevich se lançou ali pra esquerda da pista, à direita da imagem. O Silvio de Barros veio mantendo a primeira posição. Olha como as traseiras do carro vêm sambando ali. Os pilotos ainda não assimilaram por completo as reações do ABS. Pilotos que já estão bastante acostumados ao carro do Porsche Cup, a versão 3.8, sem o auxílio do ABS, né? Belíssima a imagem do drone. Isso aí é bom, inclusive, pra quem tá aprendendo o traçado da pista de Curitiba. Só a imagem já seria esclarecedora. Com carros na pista, então, melhora ainda. E a ultrapassagem do Tom Valle sobre o Maurício e o Billy foi milimétrica nessa imagem aérea. Fica muito claro que por muito pouco não houve um toque. O Billy recolheu também, visivelmente, ele recolheu pra evitar esse toque com o Tom Valle. Encontrou espaço, mergulhou, foi pra cima e depois veio caçar a segunda posição do Carlinhos Ambrósio. Depois veio pra cima do Silvio. Olha aí. Primeiro momento foi esse aí. Deixou pra frear tarde demais. E aí a escapada do Tom Valle na mesma volta. Mas já lá na saída do S de alta foi o que determinou. A interrupção da corrida com bandeira vermelha. Agora sim, já temos um resultado corrigido. Silvio de Barros é o primeiro colocado. Tom Valle é o segundo. Lembrando sempre, interrompemos a corrida com bandeira vermelha. Retomamos por regulamento o resultado da volta anterior. Que tinha sim o Tom Valle na segunda posição. Carlos Ambrósio é o terceiro. Você tem aí a imagem do Silvio de Barros. O quarto é o Maurício Billy. O quinto é o Adalberto Batista. Você lembra que o Adalberto Batista teve também uma rodada com o Roman Dimkevich lá ao fim da reta. Questão de ver se ele voltou. Tá ali no grid o Adalberto Batista. Quinto colocado. O sexto é o Roman Dimkevich. Esse não está no grid. O sétimo é o Guilherme Reichel. O oitavo é o Márcio Mauro. O nono colocado é Dominique Teisset. E o décimo é o Chico Horta. Que é líder da classe 3.8. Depois Paulo Totaro. Patrick Schoate. André Gaidzinski. Alexandre Auler. Marco Billy. Sang Ho Kim. Olha o cenário que a gente tem desenhado na classe 3.8 agora. Uma primeira posição para o Francisco Horta. Que mostrou uma regularidade excelente no treino classificatório. Então a se observar o ritmo de corrida depois da relargada. Paulo Totaro beliscando no segundo lugar. E Patrick Schoate. Que está estreando na categoria. Vindo do brasileiro de marcas. Era um carro de tração dianteira. Motor na frente. Agora guiando um Porsche. Tração traseira. Motor atrás do eixo. E se adaptando muito bem. Ocupando a terceira posição. Foi beneficiado. Até com essa punição do André Gaidzinski também. Fica aí o Patrick pronto para beliscar um pódio nessa estreia. Se for para o pódio na estreia o Patrick Schoate. Vai ter festa aqui em Pinhais até quarta-feira mais ou menos. Ele vira o autódromo de cabeça para baixo. Se for para o pódio na estreia. Aí você vê Maurício Billy. Maurício Billy que tem a quarta posição pelo resultado. É o terceiro carro da pista. Olha ali. Nós temos na primeira posição. Mas o que eu estou pisando em cabos aqui está complicado. Maurício Billy também tetracampeão da Cup Sport. Cup Master. Cup Master, perdão. Silvio de Barros. Essa imagem mostra bem para você. Silvio de Barros, número 5. Carlos Ambrose, número 18. Maurício Billy, número 34. Adalberto Batista, número 10. Guilherme Reichel, número 37. Márcio Mauro, número 11. Depois, Dominique Tessert, número 33. Chico Horta, número 77. De todos os nomes que nós citamos aqui, por exemplo, o Chico Horta, é o décimo colocado pelo resultado corrigido. Mas dois dos carros à frente dele não estão mais na disputa. São os carros do Tom Valle e do Roman Jim Kevitt. Todo mundo já tomando o caminho de volta aos boxes. Temos a placa no ar já. Não consigo ver nem pela imagem, nem aqui pela fresta dos monitores, qual é a placa que está no ar. Olhando aqui, ele só está segurando uma lâmina. Eu vejo a lateral da lâmina. Imagina uma folha de papel sulfite. Três. Três minutos. Três minutos. Aí sim, a Master KTV não deixa a gente a pé, viu, Mendonça? É. Placa de três minutos, todo mundo tomando o caminho de volta aos boxes, inclusive o André Lorencetti, é o cinegrafista da Master KTV, já foi lá registrar tudo de pertinho pra gente. Ó, tem um reposicionamento acontecendo aí no grid de largada. O carro do Alexandre Auler, o carro do Alexandre Auler, está aí o André Gajdzinski. Olha, vai relargar do boxe e vai ter ainda, pelo meu entendimento e pelo entendimento do Mendonça. Essa informação não nos veio da direção de prova, então não passa de mero pitaco. Mas o nosso entendimento é que ele vai ter sim de cumprir de novo a punição, porque entrou pra cumprir punição quando a saída de boxe estava fechada. Placa de 30 segundos, mesmo procedimento, os pilotos vão partir em movimentação com bandeira amarela e o cronômetro vai ser disparado, como foi agora, 16 minutos e meio, pra abertura da última volta. Olha, e o André Gajdzinski ali carregando no carro as suas redes sociais, né, a gente vê como os pilotos também se dedicam a isso aqui na Porsche Imperial GT3 Cup, de mostrar um pouco do seu trabalho, do seu dia-a-dia, pro fã de corrida não ficar afastado, né, dos seus conhecidos das pistas, pra que acompanhe o dia-a-dia ao longo de toda a prova. Tá com pouca pressão esse pneu aí, hein? É. Tá com pouca pressão, não tá com nada de pressão. É, é, por isso que o carro dele vai sendo revocado aí, ó. Não me pareceu ter se envolvido em nenhuma das ocorrências de pista. O André Gajdzinski, eu vejo aqui, ao lado da nossa cabine, o carro dele sendo removido com o pneu traseiro direito muito baixo mesmo, sem pressão, aí vai ser problema pra ele, porque se ele sai atrás da fila ali, vem pra cumprir a punição e volta, ainda teria um prejuízo menor. Nesse caso, pode até ser fim de prova, porque não vejo muita correria ali pro atendimento à questão do pneu do carro do André Gajdzinski. Não há muito o que se fazer, a área técnica tá bem longe. E não haveria condição técnica, Mendoza, pra ele sair e dar a volta. O que é que o Guilherme Bantel vai apontando pra nós aqui? Marco Billy ficou ali no grid. O Marco Billy, que foi o pole position da etapa na classe 3.8, ficou com o carro parado ali no grid. Veja só, como a equipe vai tentando devolver o Marco Billy à corrida. O Marco Billy, um dos engenheiros do Porsche Império GT3 Cup, acompanhando de perto ali a situação. Pode até ser que tenhamos mais uma volta com o Safety Car na pista por conta disso. A contagem de tempo foi reaberta, 14 minutos e 38 segundos faltando pra abertura da última volta. Eles vão tentando fazer funcionar o carro do Marco Billy ali, sem sucesso. Como o carro está na reta de largada, é possível sim que tenhamos mais uma volta com o Safety Car na pista. Essa volta está sendo contada. Essa volta vale pela corrida, apesar de não estar valendo a disputa por posições. Silvio de Barros, Carlos Ambrosio, Maurizio Billy, Adalberto Batista, Guilherme Reichel, Márcio Mauro, Dominique Tessé, Chico Horta. Depois do Chico Horta, o Paulo Totaro, o Alexandre Auler, o Patrick Schwartz, Sengho Kim. Diga aí, Guilherme Bantel. E o carro do Marco Billy vai ser recolhido aqui pro pit lane. É, depois de uma pole position brilhante no treino classificatório de ontem, agora tem problemas aí. E olha só, o Safety Car está encaminhando os carros pro box. Até por essa questão de segurança, os carros vão passar por dentro do box aqui. Vão completar a volta número 7 aqui por dentro do box, porque o carro do Marco Billy está lá na reta. Então, se há o espaço aqui por dentro do box, por uma questão de segurança, a direção de prova adota esse procedimento. E vamos sim pra mais uma volta sob bandeira amarela. Muita atenção lá no pit lane por parte de todos os amigos presentes ao Autódromo Internacional de Curitiba. Direção de prova vai avisando pelo sistema de som pra que todos deixem o pit lane liberado pra movimentação dos carros. Olha aí, até o pessoal que está atendendo ali a questão do Marco Billy esperando um pouco também. Olha aí, a sétima volta vai sendo completada aqui por dentro da área de box. E vem chegando ali na imagem os pneus do Gajdinsk, pelo jeito. Exatamente, olha aí. Estão sendo trazidos ali até o carro do Gajdinsk, pra que haja a troca, mas nessa ele acabou perdendo uma volta. Deu um extremo azar. Deu um extremo azar o Gajdinsk. Se ele estivesse na pista, se ele não tivesse entrado pra cumprir a punição no momento da bandeira vermelha, talvez tenha achado um lance de oportunidade fazer isso, mas o regulamento não aceita, ele estaria no grid, poderia até ter havido a troca de pneus, não sei se sob bandeira vermelha pode haver manutenção nos carros. Eu acho que não, Luque. Não, né? Não é possível haver manutenção. Vou consultar aqui o regulamento, mas... Mas teria talvez dado a volta e entrado pro box pra trocar e sairia aí atrás do safety car ainda, enfim. Acaba perdendo uma volta o André Gajdinsk. Um furo de pneu ingrato demais pra ele nessa prova de estreia no Porsche Império GT3 Cup. E você viu o detalhe do carro do Marco Billy. O pessoal da equipe vai fazendo ali alguma sinalização. Uma cena que não somos acostumados a ver aqui no Porsche Império GT3 Cup, Mendonça. Pois é, né, Luque. As coisas acontecendo aqui. Tem sido uma manhã bastante movimentada. A primeira corrida da Porsche Império Carrera Cup também, com várias cenas intrigantes, né? E agora temos a Porsche Império GT3 Cup começando bastante movimentada aí, com muita coisa acontecendo. Fica a expectativa pra essa relargada. Se o Carlos Ambrosio vai ter condição de atacar o Silvio de Barros. O Silvio de Barros, no início de prova, teve uma tranquilidade. Depois percebeu que o Tom Vale tava muito rápido. E aí teve trabalho. Teve de se defender. Por um instante, o Tom Vale chegou a liderar a prova, né? Ali antes de passar reto. Então vamos ver o que acontece na largada, enquanto vai sendo rebocado aí pra dentro do boxe, o Marco Bini. E aí o meu entendimento é que é fim de prova definitivamente pra ele. Porque estava na pista e não percorreu o traçado pra ir pra área de boxes. Estava na pista e agora está no pit lane. Se a condição técnica do carro dele for restabelecida desportivamente, ele pode retomar a participação na corrida? Tenho impressão que não. O Safety Car já recolheu o Silvio de Barros, já vem ganhando velocidade. 10 minutos e 40 segundos pra abertura da última volta. Aí o Silvio, carro número 5, vem pro complemento da oitava volta, válida de corrida. E a primeira etapa do Porsche Império GT3 Cup 2018. Passa o Silvio de Barros, já passa com bastante vantagem. 8 décimos de segundo sobre o Carlos Ambrosio. Terceiro colocado é o Maurício Bili, vem a 1.3 do líder. Em quarto é o Adalberto Batista, em quinto é o Guilherme Reichel. O sexto é o Márcio Mauro, o sétimo é o Dominique Teixeira. Na oitava posição vem o líder da classe 3.8. E aí, problema. Márcio Mauro e Dominique Teixeira foram pra fora. Vão tratando de voltar, o Gazinski vai voltando também. O André Gazinski volta pra pista, já com a substituição de pneu. Olha aí, Dominique Teixeira, parece que o radiador falou tchau, Mendonça. Isso aí é fim de prova pra ele. É, esse é um outro ponto muito complicado de se bater, né? A frente do Porsche, o radiador fica comprometido. Uma pena também pro Dominique Teixeira, um dos carros mais belos do grito de largada, né? A gente mencionava isso no treino de classificação, olha aí. A cereja cromada. O Márcio Mauro acabou rodando a frente dele, olha só. Sobrou para o Teixeira, não tinha como tomar a prova. Na rodada, o carro do Márcio Mauro acabou atingindo a dianteira do carro do Teixeira. Aí, aquele conjunto ali onde vão os três radiadores. Danificou o radiador, pode parar, que se não é problema. E Adalberto Batista, número 10, partindo pra cima do Maurício Billy. Na briga que vale a terceira posição, o quinto colocado é Guilherme Reichel. Olha lá o Reichel, carro número 37. Já vem piloto gaúcho, Batista vem pra cima do Billy. Já vem mostrando a frente do carro número 10 pros espelhos retrovisores de Maurício Billy. Chico Horta, passando agora na sexta posição, ele é o líder da classe 3.8. É Ambrósio, Billy, Batista, pouco mais atrás o Reichel. Silvio de Barros já abrindo um segundo e meio de vantagem. Vem lento, lento, lento ali o Márcio Mauro, hein? Vem lento o Márcio Mauro, depois da rodada, depois do toque, com o Dominique Teissert. E Billy Batista, juntos na pista. E bom, terceiro e quarto colocados. Uma informação pra quem tá nos acompanhando é que tem muita gente perguntando, pô, e cadê o Paludo, cadê os outros pilotos? Que agora estão na Rocha Império Carreira Cup, que foi uma corrida agora cedo. O que a gente tá vendo é a Porsche Império GT3 Cup. Logo mais, a uma da tarde, a gente tem a segunda corrida da Carreira Cup e também a segunda corrida do GT3 Cup. É, a reestruturação desconfina do campeonato por conta da chegada do novo carro, a segunda geração da família 991, o Porsche GT3 Cup 911. Olha, o Adalberto Batista, desde o início da prova, parece ter mais condições aí de vir pra frente, né? Ele tá preso ali atrás do Maurício Billy. Que defende muito bem. Defende muito bem. Ele precisa dessa ultrapassagem, ó. Agora os dois tomam a linha de dentro. Marco Billy voltando a corrida, hein? Vai voltando o Marco Billy, olha aí, linha de dentro pros dois. O Billy na intermediária, o Batista mergulha, fecha a porta pra ele, o Ambrosio. O Adalberto Batista pra ser terceiro colocado. Pronto, agora vale ficar de olho no desempenho do Adalberto Batista. Eu dizia que, desde o início da prova, ele parecia ter um desempenho que lhe permitisse chegar no grupo dos líderes. Aí tá o Carlos Ambrosio à frente dele. Vamos ver de novo a manobra dele. Adalberto Batista e Maurício Billy. Vamos ver de novo. Mendonça pediu, tá na mão. Por outro ângulo pra você, o mergulho do Batista. Poderia até ter havido um toque dele com o Ambrosio. Não, não estava tão bom. Poderia. Mas, como ele manteve o controle do carro mesmo, com o mergulho pra ultrapassagem, derra a ultrapassagem do Adalberto Batista. Foi determinado. Olha aí. André Gajdinsk. Ô, Gajdinsk, ele não está sendo o dia dele. Vamos repassar o livrinho amarelo com ele depois dessa primeira etapa. Ele cumpriu o drive-thru por conta da queima de largada, mas na saída pra pista ele passou por cima daquela faixa branca que delimita a saída de boxe. Que, aliás, aqui em Curitiba, ela é muito extensa. Depois da saída de boxe, essa faixa vai uns 300 metros ainda pra evitar que um piloto saindo de boxe se atire à frente de um que vem em velocidade plena pela reta inteira. É um quilômetro de reta. Mas ela é muito extensa. O Gajdinsk acabou passando por cima dela. Isso é uma infração. Vai ter de cumprir outro drive-thru. E olha o Aurizio Billy tentando recuperar. Tentando e conseguindo. Tentando e conseguindo. Tá boa demais a briga pelo terceiro lugar. Aurizio Billy de novo, terceiro colocado. Aí o Billy número 34. Leva junto dele. O Adalberto Batista com isso vai chegando o Guilherme Reichel, hein. 1,22,33 pro Guilherme Reichel. 1,22,52 pro Maurizio Billy. E olha só. O Adalberto Batista, sem o Billy à frente dele, havia virado 1,2206. Pois é. Essa ultrapassagem pode custar aí pro Adalberto Batista a possibilidade de pódio, né. Ele vinha num ritmo muito interessante. Agora volta a ficar atrás do Maurizio Billy, que mandou muito bem aqui na reta dos boxes pra recuperar essa posição. E já vinha se defendendo bem. Teve todo aquele trabalho, Adalberto Batista. Agora vai ter que remar tudo de novo. E aquele incidente entre o Márcio Mauro e o Dominique Teissé, sob investigação dos comissários desportivos, que são o José Mário Amaral, o Alexandre Lagana e o Carlos Estreio. O Amaral e o Lagana são comissários aqui do Paraná. O Estreio, comissário do Rio Grande do Sul, diretor de provas, é Sérgio Berti, de São Paulo. Doze voltas vão sendo completadas pelo Silvio de Barros. Carlos Ambrosio na volta anterior fez a mais rápida dele, volta a fazer a mais rápida dele. Mas a vantagem do Silvio aumenta. Aumenta pra 2.8. Vamos a menos de 5 minutos da abertura da última volta. Ambrosio é o segundo, Billy é o terceiro, Batista é o quarto, Raichel é o quinto. Aí você vê Chico Horta líder da categoria 3.8. Atrás dele vem o Paulo Totaro, cheio de motivação pra levar a primeira vitória dele. O Totaro vem sendo sistematicamente mais rápido que o Chico Horta nas últimas voltas. 1.24.62 pro Totaro, 1.25.02 pro Chico Horta. O Totaro foi lá e descontou mais 4 décimos de segundo. Já tinha descontado. Voltando na volta número 11. Lá vem o Totaro. Patrick Schoate, terceiro colocado, 1.25.23. Ele vem a 3 segundos e meio do Totaro, ou seja, o Totaro não tem. Tá aí o Totaro, carro número 45. Ele não tem nesse momento nenhum problema atrás dele que o impeça de manter essa reação. Vai com tudo pra cima do líder da prova na classe 3.8. Vai com tudo pra cima do Chico Horta. E temos, sim, disputa franca e aberta pela vitória na classe 3.8. Agora, no primeiro trecho da pista, o Chico Horta respondeu. Foi um décimo de segundo mais rápido que o Paulo Totaro, que tem o carro número 45. E é agora. Faltam 3 minutos e 45 segundos pro final da prova. Tende a atacar mesmo o Paulo Totaro. Tende pra cima. O Chico Horta tem um desempenho, já desde o início do fim de semana, bastante positivo. Então, o Totaro sabe que precisa atacar agora. E olha só, no segundo trecho da pista, enquanto o Silvio vem quase praticando um drift, no segundo trecho da pista, o Paulo Totaro descontou nada menos que seis décimos de segundo do Chico Horta. Vai chegando o Paulo Totaro, eles passam aqui à nossa frente. 1,25,06 pro Chico Horta. 1,24,49 pro Paulo Totaro. Olha como chega o Paulo Totaro. Essa briga aí vale vitória na classe 3.8. Chico Horta e Paulo Totaro vão dando um show à parte nessas voltas finais da primeira etapa do Porsche Império GT3 Cup. E o carro do Chico Horta com todo aquele layout bem feito, né? Um layout que chama atenção, que traz todos os circuitos da temporada 2017 da Porsche Império GT3 Cup. Olha aí. Estilizado. Estilizado, chamando atenção não só pelo desenho, mas pelo desempenho na pista. Poderia ter feito a pole position no treino de ontem. Acabou com o Marco Billy. E agora vem liderando a prova tentando fugir dos ataques aí do Paulo Totaro, que foi um pouquinho pior nesse primeiro trecho. Perdeu três décimos no primeiro trecho o Paulo Totaro, que vem fazendo sucessivamente as voltas mais rápidas dele na corrida. E a regularidade do Chico Horta na tomada de tempo. Por duas vezes consecutivas, ele igualou no milésimo de segundo o tempo de volta dele. Na volta seguinte, baixou um centésimo de segundo. Na volta seguinte a essa, aí ele baixou bem mais. Baixou três centésimos de segundo. Luque, atualizando a disputa lá da terceira posição na classe 4.0. O Maurício Billy agora abriu de vez em relação ao Adalberto Batista. Depois daquela ultrapassagem, o Adalberto Batista perdeu o rendimento. Tem virado aí de um segundo e pouco pior do que o Maurício Billy. E o Maurício Billy vai chegando no Carvalho Flambrosa. Acabou de fazer a volta mais rápida dele na corrida em 1.21.49. O Maurício Billy abriu a volta número 15 a sete décimos de segundo do Carlos Ambrosio. Tem a segunda posição. O líder é Silvio de Barros. Tem três segundos e três décimos de vantagem. Vamos a um minuto e meio da abertura da última volta. Lá na classe 3.8, Chico Horta e Paulo Totaro numa disputa fantástica pela primeira posição. Chico Horta agora de novo, um décimo de segundo mais rápido. Na volta anterior, um 24.28 para o Chico Horta, um 24.46 para o Totaro. Perdeu um pouquinho de tempo o Totaro na volta número 14. Aí você vê o Maurício Billy que vem para cima do Carlos Ambrosio. É a briga que vale o segundo lugar na prova. Um minuto para a abertura da contagem da última volta. Passa aqui o Silvio de Barros. Completa 15 voltas, vamos chegar a 17. Carlos Ambrosio, segundo colocado, vem aqui exatamente quatro segundos do Silvio de Barros. O Maurício Billy passa a seis décimos. Do Carlos Ambrosio foi um pouquinho mais rápido. O Maurício Billy, menos de um décimo. Mas vai se aproximando, vai tentando nesse fim de prova. A segunda posição no Porsche Império GT3 Cup. Adalberto Batista já passou na quarta posição. Opa, passou muito lento. Tem problemas. Já vinha virando lento, esquisito o que acontece com o Adalberto Batista. Mas quando o Mendoza fala lento, é lento mesmo. Ele foi oito segundos mais lento que o Maurício Billy. Pode ter tido aí alguma saída de pista, alguma coisa. É verdade. Que nós não vimos, porque oito segundos ele perdeu no confronto do tempo de volta em relação ao Maurício Billy. Chico Horta, um 24.22. Paulo Totaro, um 23.86. A diferença é de meio segundo e faltam menos de duas voltas por fim da corrida. Aí o Adalberto Batista mantém a quarta posição. Ele vem 8.2 à frente do Guilherme Reichel. O Carlos Ambrosio, segundo colocado. O carro número 18, vem descendo o S de alta. Chico Horta, Paulo Totaro, Patrick Schuart, Alexandre Auler e Seng Ho Kim vão completando as dez primeiras posições. Eles são os cinco primeiros entre os pilotos da classe de 3.8. Está aí o Silvio, que vem para abrir a última volta. Líder de ponta a ponta na pista de Curitiba. Só não liderou aqueles metros do mergulho da tentativa de ultrapassagem do Tom Valle. Mas o Tom Valle passou direto. O Silvio restabeleceu a liderança dele. Ele tem quatro segundos e um décimo de vantagem para administrar nesses últimos 3.695 metros. Está aí o Billy, a menos de meio segundo do Carlos Ambrosio, para disputar também na última volta. Esta segunda posição na prova. E a briga pela vitória. Lá na 3.8, um 24.22 a um 23.86. Foi o confronto na volta anterior. Passa aqui o Guilherme Reichel, que é o quinto colocado geral. O Totaro vem embutido na traseira do carro do Chico Horta, você vê. Totaro do carro número 45. Para cima do Chico Horta. Descontou mais um pouquinho. Descontou mais dois décimos de segundo o Totaro. Vai tentar o mergulho lá, o fim da reta. É a última volta de corrida. Silvio de Barros liderando de ponta a ponta a primeira etapa do Porsche Império GT3 Camp. Caiu o Silvio. Já contornando a curva do Pinheirinho. Agora é marcha para cima. Uma aliviada no pé ali no S de baixa. A frenagem, mais uma redução de marcha. E aí é partir para o abraço. Partir para a vitória na abertura do campeonato. Ele encara a primeira do S de alta. Agora a segunda. Só mais uma frenagem. Só mais uma redução de marcha. E só mais uma curva. A curva da vitória direita. Nesse instante é mais curva da vitória do que nunca. Vai tomando o Silvio de Barros a curva zero. Vai ganhar a reta de chegada. Já vai ver de longe bandeira quadriculada. Vai abrir como líder do campeonato a temporada 2018 do Porsche Império GT3. GT3 Cup. Já vem comemorando pela reta de chegada. Na manobra de zigue-zague, Silvio de Barros. A primeira dele no Porsche Império GT3 Cup. Passa o Carlos Ambrósio na segunda posição. Passa o Maurício Billy em terceiro. Adalberto Batista vai ser o quarto. Eu quero ver a briga pela vitória lá na 3.8. É essa briga aí. O Totaro não desiste. É a última volta e não tem diferença entre eles. Chegou de vez o Totaro. Pode tentar o mergulho agora. Ele põe por dentro. Mostra a frente do carro para o espelho retrovisor do Chico Horta. Que contorna a curva da vitória à frente do Totaro. Será que eles vão decidir essa ultrapassagem aqui na linha de chegada? Ah, já coração. É reta de chegada. Vem por dentro o Chico Horta. Vem zigue-zagueando. Tenta por dentro o Totaro. Eles vão passar lá, lá, lá. O Chico Horta fica com a vitória na primeira etapa. Passa o Paulo Totaro na segunda posição. Há um décimo de segundo na classe 3.8. Vem o Patrick Schwartz para ser o terceiro colocado. Vai para o pódio na estreia. O Patrick Schwartz, Chico Horta do carro número 77. Fica com a vitória na classe 3.8, numa corrida sensacional, num ataque sensacional do Paulo Totaro. E aí o Silvio de Barros mandou no fim de semana. E é o vencedor da classe 4.0, Tiago Mendoza. Mandou no fim de semana. A vitória começou lá na sexta-feira com a conquista da pole position por mais de meio segundo de vantagem em relação aos adversários. Teve uma corrida razoavelmente tranquila. Teve a pressão do Tom Valle, mas logo depois o Tom Valle acabou enfrentando o problema. Saiu da prova. E aí o Silvio nadou de braçada. Conquista uma vitória importante. Carlos Ambrosi em segundo. Maurício Billy lutou bastante por esse terceiro lugar. Poderia ter sido segundo. Mas o Carlos Ambrosi soube se segurar. E que disputa entre o Horta e o Totaro, hein? Até a linha de chegada não dava para saber quem ia chegar na frente. Grande corrida dos dois e também do Ushuat, que conquista o terceiro lugar na estreia dele na Porsche Imperial GT3. Foi excelente a disputa. Eu não quero azedar o caldo, mas eu tenho a impressão de que o Horta mudou de posicionamento mais de uma vez na reta. Na reta de chegada. Aí existem duas situações e uma não justifica a outra necessariamente. O Chico Horta vinha comemorando com o Zig Zag a liderança dele. É uma leitura. É uma leitura. Outra leitura é que o Totaro vinha atacando. Tanto que ele pôs por dentro. O Horta acompanhou. Totaro foi por fora. O Horta acompanhou também. Pode ter reunião no terceiro andar da Torre Mendonça. Guilherme Bantel tem razão. É, não. Está bem observado, de fato. Mas eu acho que ali no final o Totaro conseguiu se posicionar. Enfim, sim. Não acho que chegou a ser atrapalhado, não. Vamos ver o que a direção de prova observa. Aí, Silvio. Festa do Silvio. Silvio de Barros, que tem como coach ninguém menos que o Cacá Bueno. Vai para cima do carro. Vai para o topo do mundo o Silvio de Barros. O dono do fim de semana no Porsche Império G3 Cup. Está chegando ali o Cacá para fazer a festa com ele. Silvio de Barros, numa atuação irrepreensível. Irretocável. Liderando de ponta a ponta depois da conquista da pole position. De uma forma sensacional. Vai cumprimentando ali o Carlos Ambrosio, dobradinho dos pilotos de rali. Como observou o amigo que nos acompanha ali na transmissão de internet. São dois pilotos que costumam se aventurar no rali também. Silvio de Barros, Carlos Ambrosio, Maurizio Bili, Adalberto Batista e Guilherme Reichel. Vão para o pódio da classe 4.0. Chico Horta, Paulo Totaro, Patrick Schoate, Alexandre Auler e Seng Hauquim. Vão para o pódio da classe 3.8. Aí está o resultado para você depois de 17 voltas. Silvio de Barros é o primeiro. Carlos Ambrosio é o segundo. Maurizio Bili é o terceiro. Adalberto Batista é o quarto. Guilherme Reichel é o quinto. Chico Horta é o sexto. Paulo Totaro é o sétimo. Patrick Schoate é o oitavo. Alexandre Auler é o nono. E Seng Hauquim é o décimo colocado. Virando a página vamos encontrar o André Gaidzinski em décimo primeiro. Marco Bili em décimo segundo. Márcio Mauro em décimo terceiro. Dominique Deixer em décimo quarto. Depois Tom Valle, Romain, Jim Kevitt, Lucas Seripieri e Rodolfo Tone. Os pilotos que não completaram a prova, Tiago Mendonça. Duas provas interessantíssimas. A prova da Porsche Imperial Carreira Cup. Mostrando realmente que o equilíbrio que foi buscado pela categoria foi encontrado. E agora também a Porsche Imperial GT3 Cup deixando isso muito claro nessa disputa do Silvio com o Tom Valle, que acabou não chegando ao final. O Carlos Ambrosio brigando com o Maurício Bili. Uma disputa muito aberta e muito interessante entre todos os pilotos, tanto na 4.0 quanto na 3.8. E mais uma vez, vitória merecida do Silvio de Barros por tudo que fez no fim de semana. E vou te falar mais uma, hein? Se a equipe técnica Porsche Cup Brasil conseguir restabelecer as condições do carro do Tom Valle para a segunda corrida, olho no Tom Valle, hein? Tem tudo para ser o nome da segunda corrida. Vamos lá. Silvio de Barros para o pódio, Carlos Ambrosio para o pódio, Maurício Bili para o pódio, Adalberto Batista para o pódio, Guilherme Reichel para o pódio. Já estão todos ali, pilotos que podem tomar seus lugares no pódio. A premiação já a posto, já foi para o degrau mais alto, o Silvio de Barros. Pódio composto, então vamos lá, meninas. A premiação que vai lá para o Rio Grande do Sul, ao quinto colocado na etapa, Guilherme Reichel. A quarta posição na primeira corrida do ano é de Adalberto Batista. Na terceira posição, recebendo sua premiação também, Maurício Bili. Segundo colocado na etapa é Carlos Ambrosio. E a premiação ao vencedor vai ser conduzida pelo Michael Dreiser, diretor de motor esporte da Porsche. A premiação que vai para as mãos de Silvio de Barros. Vamos lá, pilotos. Troféus ao alto. Silvio de Barros, Carlos Ambrosio, Maurício Bili, Adalberto Batista e Guilherme Reichel. Os cinco primeiros colocados na primeira corrida do Porsche Império GT3 Cup. Enquanto eles fazem a festa do champanhe, nós vamos convocando já o pódio da classe 3.8. A vitória sensacional do Chico Horta. A segunda posição não menos sensacional do Paulo Totaro. A terceira posição é de Patrick Schwartz. A quarta posição é de Alexandre Auler. E a quinta posição é de Sang-ho Kim. Vamos lá, pilotos ao pódio. Quinta posição é de Sang-ho Kim. Quarta posição é de Alexandre Auler. Terceira posição é de Patrick Schwartz. Segunda posição é de Paulo Totaro. E primeira posição é do Chico Horta. Está todo mundo ali. Vai chegando o Auler também para o complemento do pódio. Ok. Sang-ho Kim já está por lá também. Já está lá o Sang. Então vamos lá. Premiação, meninas, para o quinto colocado na etapa. Sang-ho Kim. O troféu de quarto lugar vai para as mãos de Alexandre Auler. Estreia com o pódio. Foi o que ele prometeu. O terceiro colocado é Patrick Schwartz. Deixa eu convidar o Cacá Bueno para fazer a entrega do troféu ao segundo colocado. O Paulo Totaro. A reverência do Paulo Totaro. Um dos grandes campeões do automobilismo brasileiro. E acima de tudo, a manifestação de carinho mútuo. Eu convido mais uma vez o Michael Dreiser, diretor de Motorsport da Porsche, para que faça a entrega do troféu ao vencedor Chico Horta. Chico Horta, Paulo Totaro, Patrick Schwartz, Alexandre Auler e Sang-ho Kim. Vamos lá, pilotos. Troféus ao alto. Assim nós vamos finalizando a cerimônia de pódio dessa primeira prova do Porsche Império GT3 Cup. Recebendo aqui mais uma vez convidados ilustres. Mais do que ilustre, eu diria. A gente está se complicando um pouco aqui com o mapa da mina, viu, Mendonça? Mas até o fim do ano. Chega para cá. Tem bastante coisa para falar para a gente. Não vai querer falar tudo para não entregar o segredo. Eu fico para o lado de cá, Mendonça. Não tem problema. A gente vai se organizando ao vivo aqui. Às 12 horas e 15 minutos. Estou com ninguém menos que Silvio de Barros, que mandou no fim de semana do Porsche Império GT3 Cup, Silvio. Foi uma grata surpresa mesmo que eu consegui pegar rápido. Foi surpresa. Porque o carro era novo. Então, o carro é absolutamente incrível. Eu acho que o freio desse carro melhorou muito. Então, no final, dá para abusar um pouco mais. Eu consegui chegar um pouco mais próximo do limite, eu acho, do que o resto. E fomos bem. Feliz da vida. Depois de uma pole como a que você conseguiu ontem, né? É. Foi incrível aquela pole. Realmente, eu não esperava. Tá certo. Tiago Mendonça. Ah, eu queria que ele comentasse aquele momento da prova em que teve uma disputa ali com o Tom Valle também, né? Acho que foi o momento mais delicado para você, né? O que você imaginou ali naquele momento? É, é muito difícil andar na frente, né? Sem referência de ninguém. E ali, acaba que o Tom chegou perto, né? E aí você não consegue não olhar no espelho, né? Eu estava muito menos preocupado com a minha prova do que com a prova do Tom. Então, aí eu acabei deixando ele chegar. E ele foi muito agressivo ali naquela... Eu sabia que eu precisava frear dentro. E ele ia tentar frear depois que eu. Então, eu quase também saí. Aí eu falei... Quando eu vi ele passando naquela velocidade, muito depois da linha branca, eu imaginei não ter a menor chance. Apesar do carro ser muito bom de ele conseguir fazer a curva e no final foi o que acabou acontecendo. Foi realmente... Ele estava vindo muito rápido, estava vindo mais rápido que eu. E realmente, se ele não sai ali, ia ser uma briga boa aí pelo primeiro. Eu quero repassar ao Silvio de Barros. Vamos chegar um pouquinho mais para cá. Eu quero repassar ao Silvio de Barros a pergunta que a gente recebeu pela internet. Que eu disse que não tinha muito a ver. Se o piloto de rali tem algum benefício na pista ou, ao contrário, o piloto da pista tem algum benefício do rali. Existe essa conexão ou não tem nada a ver? Eu acho que tem, sabia? Por andar nas duas... Eu acho que a gente fica mais confortável com o carro de lado. No momento que o carro começa a sair mais, com os pneus mais desgastados, a gente fica mais confortável, porque no off-road o tempo todo a gente está andando de lado. Então, esse controle de não se assustar com o carro saindo mais de lado, eu percebi que me ajudou de alguma forma. Porque no passado eu fiz só o off-road, eu fiz três provas só aqui. E no final, a gente se atrapalhava mais, acabou, acho que ajudando. Um intercâmbio de habilidades específicas. Pois é, está respondida a pergunta. Está respondida a pergunta. O que era também uma curiosidade de todos nós. Obrigado, Silvio de Barros, parabéns. Tem mais uma corrida pela frente. O que é que dá para esperar, Silvio? Estamos saindo em sexto, lagando em sexto. Você deu mal no sorteio? É, me dei mal. Faltou sorte no sorteio. A turma da frente, ele é muito bom de não deixar passar. Vamos ver como é. Vai ser divertido aí procurar aí brigar pelas primeiras. Mas vamos tentar. Vai ser divertido para o Silvio, que vai estar lá na pista. Vai ser divertido para nós, que vamos acompanhar aqui do lado de fora. Parabéns, Silvio. Obrigado. Que vai revezar agora a posição aqui. Chega para cá, Chico Horta. Vencedor da prova na categoria 3.8. Mas quase que não, hein, Chico? Então, no final, foi realmente muito disputado. O Totaro estava chegando. Cada volta eu vinha que ele estava chegando bem perto. Especialmente ali no S de alta. E eu fui tentando segurar. Eu acho que se tivesse mais uma ou duas voltas, não sei qual que ia ser o resultado, não. Mas foi muito bom. Fiquei muito contente. O final de semana foi bom. Classifiquei. Tive bastante regularidade. Você foi um relógio na tomada de tempo. E o Billy, que também estava bem. Acabou escapando ali uma hora. E eu aproveitei e segui na frente. Então, foi muito bom. Eu achei que uma corrida primeira para começar a temporada foi realmente muito bom. Muito bacana. No começo da temporada com vitória, nada pode ser melhor que isso. Não pode ser melhor. E eu queria até que você falasse sobre isso. A gente viu no treino no classificatório. O Luke Monteiro mencionou a sua regularidade. Como os tempos vinham. O carro tinha o mesmo ritmo na prova? Você achou que a constância que você tinha no classificatório, você também teve na corrida? Como é que foi isso? Eu acho que sim. As voltas, se não tivesse tido trânsito, uma hora que teve umas rodadas, eu acho que eu teria conseguido fazer, pelo menos até a antepenúltima volta, realmente o mesmo ritmo que eu estava indo bem. Depois o pneu começou a ficar um pouquinho mais gasto. O Totaro ficou ali no meu retrovisor. Eu tive que dar uma defendidazinha. Então, aí eu acho que o meu ritmo piorou bem. Mas, do miolo da corrida, foi um ritmo bem bom e bem regular. Que é o que a gente tenta fazer, né? Colocar um ritmo na cabeça e tentar não sair dele. Fazer legal. Aqui, do lado de fora, a gente achou que essa divisão de perfis de pilotos foi muito benéfica para a categoria, nas quatro classes. Eu queria que você comentasse isso também. O que você achou, como piloto, dessa distribuição de perfis nas quatro classes? Olha, para mim, eu acho que funcionou muito legal. Não digo para mim, para mim também, porque o resultado foi muito bom. Mas eu acho que funcionou para todo mundo. O meu caso, especificamente, é a minha segunda temporada. Eu só tinha feito a temporada passada. E, realmente, a experiência faz diferença. Então, eu acho que é legal deixar quem tem um perfil um pouco mais profissional, quem já tem outra história no automobilismo, concorrer sozinho. E a pessoa, um piloto que é um pouco mais inexperiente, ter o seu próprio grid. Eu acho que funcionou muito bem. Eu acho que é uma fórmula bem legal, bem bacana. Está certo. Para fechar, nós não vamos dizer para você agora o que foi comentado durante a transmissão. Depois, você vai acompanhar o VT, vai saber. Reta de chegada, última volta, Paulo Totaro no seu retrovisor. Como é que você viu da curva da Vitória até a linha de chegada? O que aconteceu no seu modo de ver? Olha, eu estava vindo e ele estava chegando cada vez mais perto. Aí, no finalzinho da tomada, na curva zero, eu fui olhar ele no retrovisor e perdi um pouquinho a passagem. Quando você está ali no meio do carro, na corrida, você não sabe muito bem onde é a linha de chegada. Então, eu vi ele vindo, quis dar uma defendida na posição, mas realmente eu não sei na hora. Para ser bem sincero, eu vou falar uma coisa aqui. Quando terminou a corrida, eu não tinha certeza se eu tinha passado na frente dele ou na minha frente. Porque ele vinha muito mais rápido e terminou a reta, sei lá, três, quatro carros na minha frente. Então, foi realmente muito pertinho ali. Alguém te falou pelo rádio que você tinha ganhado. Sim, eu fiquei esperando ali. Foi quanto? Um décimo. Um décimo. Puxa vida. Um meia a três. Puxa vida. Então, foi isso. Tá certo. Parabéns, Chico Horta. Obrigado. Vai largar em sexto agora? Quinto. Em quinto? Quinto lugar. Para a segunda corrida. Daqui a pouco nós vamos acompanhar ao vivo. Antes de fechar o bate-papo, Mendoza, vamos quebrar o protocolo um pouquinho. Vem cá. Vem cá. Já que está perto aqui, vamos conversar de piloto para piloto para entrevistador. Fala, fala. Que ritmo nessa corrida, hein, Totara? Porra, da metade para frente foi legal. Ah, da metade para trás não foi, então? Não, depois da bandeira vermelha, é assim. Eu sabia que eu ia ficar um pouco mais forte que o Chico, porque na tomada ele deu muito mais volta que eu, eu abortei na sexta ou na sétima e guardei o pneu para a corrida. Então, eu sabia que a corrida e o pneu dele ia acabar. E eu estava avisado. Então, depois da bandeira vermelha, eu fui para cima do Chico e é que quando na relargada, eu estava em quarta, quando eu fui baixar a marcha, não entrou. Aí eu tive que debrear, debrear. Quando entrou a segunda que eu fui, o Chico já tinha uns 200 metros na minha frente. Aí eu vim procurando e o pessoal avisando. Tirou três, tirou quatro, tirou cinco. Só que sobrou na última volta. Aí eu pus por fora, não sei se o Chico não viu, ele voltou. Aí eu pus por dentro, ele veio. Aí eu pus por fora de novo, ele foi de novo. Aí eu tive que dar uma cutucada no freio. Aí não sei nem quanto passou. O Tiago falou um décimo. Um décimo. 163. Eu acho que ia chegar coladinho. 163. Foi isso aí. Se tivesse mais uma volta, a história seria diferente? Acho que sim, né? Você ia aceitar isso, Chico? Não sei, vamos na próxima corrida, a gente vai entrar de novo. Não, mas sempre com lisura, com... Chico, além de tudo, é meu amigo, independente de você concorrer. É o primeiro troféu. É. Eu fiquei super feliz, até comentei com o Chico. Falei, Chico, esse ano é para você. Eu vou me esforçar para ser o vice. Mas tem o Billy, que vem forte também, né? E tem o povo aí que já já encara também, né? Tá certo. Mas tá legal. Parabéns, Chico Horta. Parabéns, Paulo Totaro. Obrigado. Para você que nos acompanhou nessa manhã, nós vamos voltar. Daqui a pouquinho, né, Mendonça? À uma da tarde estaremos de volta aqui com as provas que complementam a primeira etapa do Porsche Cup 2018. A prova do Porsche Império Carreira Cup. A prova do Porsche Império GT3 Cup. Aqui nos mesmos canais. A página do YouTube. YouTube.com.br Porsche GT3 Cup Brasil. E também no site PorscheGT3 Cup.com.br. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.